Boa tarde, boa noite, meus amigos aí, né, conterrâneos goianos, principalmente meu amigo Calhado, nossos deputados estaduais. Eu recebi um pedido aqui para que eu pudesse, como governador de Mato Grosso, quem está falando aqui é Mauro Mendes, eu estou governando quatro anos o meu estado e nesses quatro anos aqui eu posso dar um depoimento a vocês de que nós estamos terminando esse mandato agora no Mato Grosso, fazendo 2.600 quilômetros de rodovias, chão, pavimento de chão que virou asfalto. Estamos recuperando 1.900 quilômetros de rodovia, recuperação feita com CBUQ, com qualidade, melhorando muito a logística. Como é que nós conseguimos fazer isso aqui? Com um fundo que nós criamos aqui há quase 20 anos, foi criado esse fundo chamado FETAB. Quando eu entrei nesse fundo, a gente teve que majorar ele um pouco no começo, os produtores ficaram zangados, com razão e eu concordo com eles. A gente paga muito imposto no Brasil. Mas o que deixa nós brasileiros mais zangados não é pagar tanto imposto, é ver o Estado brasileiro como um todo, federal, estadual e municipal, muitas vezes ineficiente, não aplicando corretamente esse dinheiro, não dando resultado. E esse fundo aqui, nós conseguimos fazer com que ele, primeiro, fosse travado para a infraestrutura, nós travamos ele, foi aplicado e por isso nós conseguimos fazer tanto. No começo o pessoal ficou meio triste comigo, meio zangado, até me vaiava no início, mas graças a Deus no final deu tudo certo. A gente fez muita obra, aplicou corretamente o dinheiro, foram 190 pontes de grande porte, mais de mil pontes de pequeno porte feito em parceria com as prefeituras. Então, esse é o depoimento que eu posso dizer para vocês. Vale a pena, vale a pena para o Estado, vale a pena para a sociedade e valeu a pena muito para os produtores, porque uma estrada boa é logística melhor, diminui o custo, um asfalto bem feito, um asfalto novo em algumas regiões que também precisam ser feitas. Então, tudo isso ajuda muito na logística, diminui o custo, melhor o ir ou vir em todos os cantos, aqui do meu Mato Grosso e tenho certeza do meu querido Goiás, já que eu sou um conterrâneo de Anápolis e fico muito orgulhoso de ter vocês como nosso vizinho. Então, esse depoimento, acho que vale a pena, porque eu tenho certeza que ele vai ser bem aplicado especificamente para as rodovias, vai ajudar muito nosso querido Estado de Goiás. Tá bom? Um grande abraço a todos e que vocês tomem a melhor decisão, pensando não só no hoje, mas pensando, tomando decisões estratégicas, pensando no amanhã, no futuro melhor para todos. Um grande abraço.